É, sei também, hein, deixa eu te falar, hein, você vem aqui pra quebrar a casa dos outros, caramba, meu, que cara ruim, porque a gente sabe, ele no dia da nossa mudança, ele vem aqui e quebrou a nossa casa, e agora tá aqui quebrando, ele vem pra quebrar pra arrumar isso, né, e agora, olha, é, pessoal, ó, o buraco é mais embaixo, na verdade é um pouco mais embaixo, a gente até tava achando que o meu havia dito, né, ele reformou aquele cano ali, porque no dia da nossa mudança, os caras do box furaram a parede ali, né, a gente até achou que era na luva que ele tinha feito lá, mas não é não, é no próprio registro, depois eu vou mostrar pra vocês lá, deixa eu contar pra Juliana. Ô, Juliana, não é na emenda dele lá, é no próprio registro, eu liguei lá pra ele ver, né, ele pediu pra ligar, aí você abre assim e começa a melejar em volta do registro, assim. Ah, mas ele já tirou o registro aí? Ele já tirou, quase tudo, né, terminou, mas talvez ele vai tentar, porque agora pra trocar o registro, começa a apertar, talvez ele tem que quebrar mais uma pedra, aí vai ficar com o buraquinho lá. Ah, mas como é que fica com o buraquinho lá? Com o buraquinho, faltando umas pedrinhas, deixa assim mesmo. Não. Por quê? Não. Você já morou no lugar pior. Daí? Né? Então, aí ele vai desmontar, ele vai desmontar, ele vai quebrar lá, arrancar tudo, essa pedra dos barulhos. Aí ele falou assim, chama a Juliana, fala pra Juliana que meu serviço é cinco anos de garantia. Eu chamei ele porque foi ele que fez o remendo ali, no dia da nossa mudança, né, como ele já sabia mais ou menos como é que era, né, eu falei assim, poderia até ser talvez esse remendo que fez as preces, fez com uma emenda com conexão de origem lá, sem cola. Aí eu achei que poderia ser lá, amanhã não, é no registro mesmo. Mas é o que ele tava falando lá. Às vezes é porque tem pouca massa em volta do registro, sabe? O registro tá num lugar louco, aí ele fica vibrando. Fica vibrando, aí ele vai, ele fica vibrando, vibrando, aí ele vai assim, ele solta a cola. Então, vamos ver, né, agora, né, o que que vai... Deixa ele desmontar lá, né, Juliana? É. Pra gente ver o que dá. É, pessoal, faz parte, né? Ele já acabou de quebrar aqui, deixou aqui do jeito que tava. Falei, não, deixa assim aqui, vai ter que mexer depois, né? Ó, tá dando uma limpada aqui. O Loure é... O Loure é o cara. Pessoal, acontece o seguinte, né? Como eu havia dito, no dia da nossa mudança, isso aqui quebrou. Furou, né? Porque aqui, ó, bem aqui, a linha do box. Na hora que eles foram furar pra pôr o box, furou aqui o cano. Beleza, ele veio aqui e arrumou. Essa luva é com vedação, ela tem o ringue aqui dentro. Então, eu até achei que poderia ser aqui por causa de ressecamento, mas eu acho que não, né? É material resistente, né? E mesmo assim, eu falei pra ele trocar também, né? Já que vai mexer, troca aqui. Mas o problema tá aqui, tá vendo? Ó, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui ele gira mesmo, tá, pessoal? Ele é assim mesmo, tá? Que é pra você acertar a posição. Então, o que acontece? Eu acho que o vazamento tá aqui, ó. Nessa junção aqui, né? Sem ele. Então, o que danificou foi isso aqui, ó. E não é material de má qualidade, ó. É deca. Ele é o bom, né? Sempre foi bom, né? Então, eu acho que é isso. E olha só como tá úmido, né? Ah, então a água foi vazando, infiltrando. Aqui são blocos desses baianão, se não me engano, que é o nome dele. E foi descendo a água, escorrendo, 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 escorrendo. E alagou tudo, né? Aconteceu o que aconteceu. Eu tava vendo aqui agora, né? Que esse suporte de toalha que tava aqui, o suporte de toalha, foi eu que instalei. Quando eu instalei, eu tinha certeza do que eu tava falando. Eu falei, meu, se o cano furou ali, senão o cano deve descer ali. Eu falei, eu furei na fé mesmo. E olha só onde eu furei. E olha onde tá o cano. Meu, pouco mais de um dedo, eu teria acertado o cano. Ia dar cagada de novo, né? Nossa. Aí desce o cano aqui, ó. E aqui, eu furei de novo. O que eu achava? Eu achava que esse cano vinha daqui, né? Mas não, ele vem de cima, ó. Porque esse cano, ele desce. Ele desce, passa por aqui, né? E vai pra cozinha, né? Desce, vai pro pôr o andar de baixo da casa, né? Bom, agora vamos, então, esperar, né? Ele vai... Eu dei o dinheiro pra ele, ele vai comprar o material lá na casa de material de construção que ele costuma comprar. Já falei pra ele, inclusive, comprar a luva ali, né? Comprar o registro. A gente tem uma pedra dessa aqui, mas só uma. Se quebrar mais uma, ferrou. E vamos aguardar o término aí. Aí, depois que ele montar, a gente vai filmar de novo aqui. O que que acontece? Essa a gente vai montar, né? E vai esperar um tempo antes de fechar pra ver se não vai ter vazamento, né? Beleza? Vamos, então, continuar, né? Tá aqui o pedaço, ó. Já tirou lá da parede. Agora, é só colocar as peças novas, né, Louie? Ó, esse daqui é deca também, mas ele é diferente, né? É diferente. Esse aqui, eu acho que é menos risco de vazar, né? Porque esse aqui é aquele fixo, né? É. Aquele ali, eu acho que o problema disso aí é que é essa vedação. Ainda mais que é água quente, acho que o ideal é esse aqui mesmo. Então, agora, vai ficar um serviço mais bem feito. Aí, ele dá cinco anos de garantia, segundo ele. Aí, cinco anos. Cinco anos, né? Se der vazamento, meia noite, uma hora da manhã. Tem que vir arrumar. Pode ligar, né? Vem arrumar na hora. É, assim que é bom. É 24 horas. É isso que é profissional capacitado, né? Aquele que garante o serviço 21 horas. É isso aí, né? Mas é daí. Ainda bem que não teve que quebrar mais nenhum piso. Fiz uma marquinha aqui pra gente saber aonde que é a linha onde vai ter que furar depois, né? O cano tá bem aqui. Mas é isso aí. Vai ficar bom. Daqui a pouco tá quase pronto. É, quando eu falei que era pra tacar cola sem dó, era isso mesmo que eu tava querendo dizer, Lory. E aí? Será que nunca mais vai vazar agora? Dez anos. O outro foi cinco, esse daí é dez. Ah, esse é dez anos de garantia, então? Isso aí é. Ó, quem quiser contratar o cara que dá dez anos de garantia, 24 horas, esse é o cara, hein? E agora? Agora é só esperar secar, né, Lory? Deixar aí quanto tempo. Vamos... Vamos abrir um pouquinho. Hã? Vamos abrir um pouquinho pra nós ver. Tem certeza? Ó. Hã? Você tá falando? Não vai esperar secar um pouquinho? Pode abrir um pouco. Ó, ela... Não, depois eu abro. Depois eu abro. Deixa ele secar um pouquinho, aí depois eu abro. Né? Deixa só a cola... Essa cola seca rápido, né? Ó, já tá praticamente seca aqui. Mas enquanto eu almoço lá, eu pego e gravo e te mando vídeo. Certo? Certo. Esse fermento só tá aqui. Tá bom. Aí agora você volta na... Tudo que secar eu volto. Ó, sobrou umas peças aqui e cola, ó. Ah, tá. Deixa aí. Deixa aí que eu guardo. Então é isso. Então, deixa eu voltar lá pro meu rango, né? Depois a gente vem aqui e liga. Bom, agora é hora, né? Vou subir lá no telhado, vou ligar o registro de água quente e vamos torcer pra que não dê problema, né? Na verdade, a gente vai deixar aberto aqui, tá? Que nem ele falou, o Lourinho falou, né? É bom a gente usar com ele aberto pelo menos até segunda-feira pra ver se não vai ter nenhum vazamento, ver certinho. Com calma, ele vem e fecha o buraco, né? A gente não vai usar. Vou deixar ligado, mas a gente não vai usar. Porque tá sem box aqui no banheiro. Eu desmontei todo o box, né? O box tá... As travessas de alumínio tá aqui e os vidros tá aqui no quarto de hóspede. Eu deixei tudo aqui no cantinho. Foi eu mesmo que desmontei, viu? Não foi ninguém, não. Aqui, vem com o pai, vem com o pai. Agora deixa eu subir lá no telhado e desligar. Desligar. E ligar o registro, né? Olha a bagunça que tá aqui, ó. Colchão jogado, né? Bom, vou lá. Cheguei aqui em cima do telhado, né? As nossas placas. Tá desligado, viu? Não tá funcionando ainda, não. Por isso que eu tô aqui tranquilo. Essa cidade é bonita, né, meu? Olha lá. Chuva lá, hein? Tá vendo lá? Chuva caindo, ó. Deixa eu ir rápido aqui, né? Muito bonita essa cidade, né? Ainda a tuba é da hora, né? Bom, deixa eu ir ali no lugar ali pra desligar o registro da caixa d'água. Mas antes, deixa eu só mostrar um negócio pra vocês aqui. Olha só. O ar-condicionado da Carol tá ligado aqui, ó. Presta atenção. Ó. Vocês estão... Olha o barulho dele, ó. Vocês estão ouvindo? Só aqui, ó. Faz o vento. É muito silencioso esse ar-condicionado. A gente gosta bastante disso. A gente super indica esse daí. Agora vamos abrir aqui. A travinha que a gente pôs aqui, tá? Essa aqui é gringa, viu? Isso aqui não é todo mundo que tem, não, viu? Gente é quente, hein? Nossa, meu. Vocês estão vendo o baldinho ali? Ó. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá vazando água, tá vendo? Tá vendo, ó? Deixa eu ver fora isso aqui. Então, eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Ele tá pingando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela tá vindo de dentro aqui. A gente não sabe o que que é. Então eu tô deixando esse baldinho aqui pra ver se... Vai que calcifica. Porque às vezes calcifica, né? Algum trabalhador esqueceu o óculos aqui. Bom, vamos lá. Vamos desligar. Nossa, olha que parafernália que é aqui. Cano pra todo lado. O boiler tá aqui. Deve tá fervendo isso aqui. Faz três dias que a gente... Nossa, tá quente, gente. Nossa, cara. Muito quente. Tão rígido. Ah, o portão que susto. Me fez um barulho. Me deu um susto. Bom, vamos abrir aqui. Tá gelado. Vamos pôr pra circular essa água pra cima. Vamos lá. Eita. Nossa, tá com muita pressão. Só abriu um pouquinho. Olha. Tá ouvindo, Estelano? Ó, só pra vocês entenderem, ele tem uma... Uma válvula que regula a pressão, viu, gente? Não tem perigo, não, tá? Creio eu, viu? Vamos lá, então. Vamos lá ver agora se não tá vazando, né? Devia ter pedido pra alguém olhar lá, né? Vamos lá, vamos descer correndo. Bom. Chegamos. Agora vamos lá direto. Pro banheiro ver, né? Rápido. Surpreise. Vamos ver. É. Parece que... Deixa eu abrir aqui. Glória, glória. Tá aberto aqui, né? Não, tá fechado. Tudo fechado aqui. Deixa eu abrir aqui também, registro. De água fria, né? Chegou todo aberto. E aqui vamos continuar. Bom, tá aberto. Nenhum vazamento. Fazendo glube, glube. Tipo ser de malandro. Banei. Agora é deixar ligado, né? Vou ligar aqui pra descer água quente. Que bagunça que tá esse banheiro, hein? Não lembro qual que é o lado que tem água quente, então eu vou desligar a água fria. É que não é fácil da gente ver, né? Vamos desligar a água fria. Água quente pra cá. Olha. Já chegou. Já tá cheio de ar. Ó. Nossa, tá com gente do céu. Nossa, tá fervendo aqui já. O negócio aqui, o registro. Bom, aparentemente tá tudo certo, pessoal. Eu vou ligar aqui, vou ligar a água fria de novo pra misturar ali. Aparentemente tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Então, vou mandar pro Loure, né, o vídeo aqui do registro aberto pra ele ver que tá tudo certo, né? E vamos usando aí durante a semana pra ver se não tem nenhuma novidade. Mas eu creio que não. Foi feito tudo bem feito aqui, tudo certinho. Não vai ter nenhuma novidade, não. Então agora vamos continuar o vídeo, né? Eu quero continuar, eu quero mostrar depois de pronto pra vocês aqui. Vamos ver se dá. Se não... Sei lá. Mas acho que eu vou mostrar pra vocês depois que estiver tudo prontinho. Então, pessoal, então acho que é isso, né? Então vamos terminar esse vídeo aqui. E depois eu tenho que montar tudo aí. Eu faço outro vídeo mostrando pra vocês aqui como é que ficou depois de pronto, né? Do banheiro pronto, tudo arrumadinho. Se ficou igual era antes, tem que ficar, né? Porque aí é o que eu vou montar o box, né? Tem que furar a parede, tem que pendurar o toalheiro. Mas aparentemente o problema que a gente tinha de vazamento aqui, que tava inundando nossa casa, a cozinha da Juliana, nossa cozinha, no caso, parece que tá resolvido. Beleza? Então, pessoal, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que a gente tiver um vídeo novo, né? Segue a gente no Instagram que tá aparecendo aqui, né? A gente aguarda vocês com o próximo vídeo. Até o próximo, então, e tchau!